E depois de um domingão, como se diz, pegando fila para votar, estamos aqui outra vez para falar mais um pouco desses santos. Desses santos que não conseguiu se impor contra o Internacional Sábado lá no Rio Grande do Sul, lá no Beira Rio. Eu que sempre costumo falar que tomara que o técnico do Santos seja feliz e põe uma escalação de acordo com o jogo para o Santos. Mas, na minha opinião, acredito que o Orlando Ribeiro Sábado não foi feliz na escalação do Santos. Acredito que ele deixou a desejar duas vezes, na minha opinião. O Santos, que saiu para enfrentar o Internacional lá no Beira Rio. E eu acredito, assim, olhando o jogo, no meu modo de ver, é claro, não depois do jogo já terminado, que aí fica tão fácil todo mundo falar e todo mundo debater. Eu não quero, como se diz, falar que ele errou. Mas acredito, assim, que ele foi infeliz na escalação dele. Quando ele tinha o Rodrigo Fernandes e ele optou por um time mais ofensivo. Foi aquilo que eu disse lá no pré-jogo, no sábado, na sexta. Que se fosse realmente aquele time, o Santos ia atacar muito o Internacional. O Santos ia para cima do Internacional. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O Santos não teve força para sufocar o Internacional como, na cabeça dele, ele imaginava isso daí. Foi uma coisa que eu tinha falado lá no pré-jogo. Eu acreditava que tinha que ter um jogador a mais, no meio campo, com mais pegada. Até eu disse que o Luan, eu acreditava que ele ia entrar jogando, mas não sair brigando. É claro, tem que respeitar dentro de campo. Mas a gente, do outro lado, tem que entender também que, às vezes, o jogador está irritado com ele mesmo e não queria sair porque ele queria mostrar mais alguma coisa. Mas, diante de tudo isso daí, tem que respeitar os colegas, os amigos ali, os companheiros de profissão. Tem que respeitar. Mas, o que aconteceu com esse Santos? O Santos não teve força no meio campo. Então, eu acredito que o Orlando Ribeiro, ele foi infeliz nessa escalação do Santos para o jogo contra o Internacional. E aí, durante o jogo, eu acredito também, na minha opinião, que ele não foi infeliz. Porque, quando o Camacho tomou aquele cartão amarelo, logo no início do jogo, o Camacho já ficou ali, como se diz ali, martirizado no jogo. Porque ele não podia fazer uma falta mais agressiva que ele ia levar o vermelho. Eu acredito ali, que no intervalo, talvez, eu não gosto muito de treinador que mexe em intervalo. Me lembra muito o Giovani, em 98, quando o Zagallo sacou o Giovani no intervalo e queimou o Giovani na seleção. Eu não gosto. Mas, esperasse ali uns cinco minutos e colocasse o Rodrigo Fernandes. Dava uma mexida, colocasse o Rodrigo Fernandes no jogo, para o Santos ganhar força naquele meio campo. Porque o Santos não tinha força naquele meio campo e o Santos não conseguiu entrar na zaga do Internacional. Então, eu acredito que aí, também, ele deixou a desejar, na minha opinião, no meu pensamento, no meu modo de ver o jogo. Eu acredito que o Santos, no setor meio campo do Santos, sábado, deixou muito a desejar. E o Santos não teve força para entrar na defesa do Internacional. Dizem que o Santos, no segundo tempo, tocou a bola. Tocou. O Santos teve a posse de bola maior que o Internacional. Tocou mais a bola. Pegou mais a bola. Mas por quê? Porque é o Mano Menezes, do outro lado. Quando ele fez aquele gol ali, quando ele fez aquele gol, ele já segurou lá atrás. Acabou. E deu a bola para o Santos. E aí, o tempo foi passando e ele viu que o Santos não estava levando perigo no seu gol. Ele ficou tranquilo. Ele ficou tranquilo. O Mano Menezes é o jeito do time dele jogar. É aquele gol ali, dá aquela segurada. Vamos arriscar uma falha do Santos lá atrás para nós fazer o segundo. Que não houve. Que não houve. Aí ficou mais fácil para o Internacional. E com isso, o Santos vai se distanciando de uma vaga para Libertadores. O Santos vai se distanciando de uma vaga para Libertadores. Se a gente começar a analisar o Atlético Mineiro com 43 pontos em sétimo lugar. O Santos vai se distanciando de uma vaga para o Atlético Mineiro. O Santos vai se distanciando de uma vaga para o Atlético Mineiro. Mas temos o Goiás em 12, em décimo segundo, com 37, nove vitórias junto com o Santos. O São Paulo com 37 pontos com oito jogos. O São Paulo que levou uma cachumbada lá na Argentina. E o São Paulo também, você está na roça também, viu? Pelo amor de Deus. E o Bragantino que vem logo atrás ali com 35 pontos e oito vitórias. Então se a gente começar a olhar essa tabela, as coisas vão se distanciando para o Santos. Por quê? Porque o Santos não consegue ganhar. O Santos não consegue ganhar. O Santos jogou cinco jogos, cinco jogos, uma, três derrotas, um empate e uma vitória. É muito pouco para um time que quer sonhar chegar numa Libertadores. É muito pouco. Se o Santos tem pensamento, sim, em chegar numa Libertadores, o Santos tem que vencer Atlético Mineiro e Juventude na Vila Belmiro. Sem choro, sem choro. Tem que ganhar, tem que ganhar. Vamos aguardar aí. O Orlando Ribeiro começa a movimentar para escalar esse Santos para quarta-feira. Não vai ter o Madson, não vai ter o Maicon. Não vai ter o Camacho suspenso. Volta o Felipe e Jonathan. E aí vamos aguardar para ver a escalação que ele vai mandar contra o Atlético Mineiro. Mas a realidade é essa. O Santos tem que ir, sim, em busca da vitória contra o Atlético Mineiro. E o Neymar, que está desfilando camisa do Santos e postando camisa do Santos. Valeu, Neymar. A torcida do Santos está com saudade de você. Vai ensaiando já pegar essa camisa, porque logo você vai estar pegando ela. É dentro da Vila Belmiro. Vamos ficar só na expectativa na sua volta. E vai ser logo, vai ser em breve. Vamos ficar aí aguardando e na esperança que um dia você vai voltar e vai ajudar muito esse nosso Santos ainda, se Deus quiser. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ficam todos com Deus.